Vem o carnaval de novo, que bonito Luvas lindas, óbvio, tem um ver que comprou haste Funes genéis, ahn? O problema, meu amor, é que antigamente Tu tocava gente e odia-os na toca de neve E chega de massinho a despedida Aplausos Ora, viva muito! Boa tarde, meus amigos Aqui, sentados Na Vila das Lás Para darmos continuidade à nossa edição de Carnaval da Terceira Fatos e Figuras Mais uma figura de Carnaval Chama-se José Machado da Silva 72 anos, natural aqui da Vila das Lás E migrou para os Estados Unidos da América Em 1971 Um filho da terra que foi tentar a sua vida Na zona da Bahia, salvo erro Estado da Califórnia Mas que nunca perdeu o gosto e a vontade pelo Carnaval Vontade que fez com que organizasse Já vamos saber quantos bailinhos, mas pelo menos Uma dança de espada lá fora na Califórnia E depois a trouxesse aqui à Ilha Terceira Para já, muito boa tarde, Sr. José É um prazer tê-lo aqui neste espaço Neste pequeno espaço do nosso canal E levar até às pessoas No fundo um pouco da sua história Das suas vivências E das tradições da Ilha Terceira O porquê emigrar em 71? Olha, Alberto Eu emigrei em 71 porque eu saí do serviço militar Donde estive quase 5 anos na Marinha de Guerra Portuguesa E o meu sonho era sempre sair fora da terra Porque na altura havia muita necessidade de trabalho cá na ilha E na base não ia lugar para todos E tinha que ter 6 anos para se começar a trabalhar E eu com 17 fui fazer os 18 à recruta Saí para começar uma vida mais cedo E fui até à América, como te disseste, em 71 E lá comecei a trabalhar Não é nada fácil, mas... Qual foi o rumo que encontrou lá fora? Eu comecei, eu posso dizer, eu comecei numa... Umas estufas de flores A mudar lâmpadas por causa de dar o calor à flor E elas tinham um certo prazo Quando começava... Estavam boas, mas nadava já o calor suficiente E mudava as lâmpadas Estou a compreender Foi os primeiros 15 dias da América Eu... Mas sempre que eu atercei o meu coração E cada vez me ficava com mais vontade De me voltar para trás Mas uma vez que era um homem aventureiro E que sempre teve na ideia o seio da terra Apesar disso, a saudade vai sempre connosco Vai sim Para a gente, qualquer um imigrante Sabe o que é que estou a falar de coração Não vai ninguém para o estrangeiro Se não com o sentido de melhorar a vida E mais que tal, de regressar à terra Que, por vezes, não acontece Porque, por motivos familiares Por motivos de doença Por motivos financeiros Às vezes, nem todos têm sorte É, exatamente Estava a pensar neste ponto E de maneira que, pronto Mas vai tudo sempre com o sentido De regressar Fazer dinheiro e voltar Olha, acontece que eu Eu fui Trabalhei Enfrentei Que todos nós temos que enfrentar E dizer Não, o vieste agora Tens que aguentar até E foi o meu caso Aguentei Fui andando Fui andando E depois fui para o... Comecei a trabalhar de mecânico Foi para a América com cuidade Eu fui para a América com 22 E ia fazer 23 23 anos, bem novo E aí no dia que fiz 23 Apanhei a primeira multa A excesso de excedência Há aquelas coisas Do que eu me esqueço Exatamente E fazia as contas Até ali fazia as contas Do dinheiro português E do dólar Exatamente A partir da multa Para ou as contas Que eu nunca mais fiz Contas Nunca se arrependeu De ter emigrato Não, não Aquilo é uma grande terra A América É uma grande terra Seja em que ponto for Desde o momento que a pessoa Se dedique ao trabalho À sua vida Não é dizer que seja escravo Claro Para passear e tudo Mas é um país que É uma terra que nos dá Aquilo com o qual nós contribuímos Exato É um país que sabe receber Qualquer um imigrante É pá, pois eu tenho que ser Tudo com o trabalho aqui Está bem se a gente não trabalhar aqui Não chegamos a ter nada Está bem Com uma diferença Aqui há quem não trabalhe Consegue sobreviver da mesma maneira Nos Estados Unidos Ou se trabalha E se tem Ou se trabalha E não se tem Pois há Eu vou dizer Nos Estados Unidos Já há uma diferença Que a pessoa Se for saudável Tem que trabalhar Se tiver casos de doença E até alguns Ficam a fazer Que são doentes Exato Há sempre um apoio Do Governo Para esse fim Há pessoas De uma certa idade Coitado Que já não podem trabalhar E não chegaram bem À reforma O Governo ajuda Mas os outros A gente tem que trabalhar Eu reformei E trabalhei até os sentidos Pronto eu falei Porque nós temos aqui Dos outros Sim, sim, sim Está a compreender O que é que é que quer chegar Lá não há apoio Assim aqui Lá por exemplo A pessoa compra uma casa E ainda está a viver E tudo Mas quer melhorá-la Por umas janelas Ou isso ou aquilo Não há juntas de freguesia Não há ninguém Que ajude a gente Eles dizem Se não tens Não ameias Olha Dorm com a janela aberta A gente Ninguém ajuda Ninguém lá Antes de ir para fora Trabalhou aqui Em algum sítio Ou aos 22 anos Ainda não tinha Experiência profissional Olha Alberto Isso é interessante Eu saí da escola E tu sabes Que os trabalhos São poucos E eu tenho Eu por acaso Tenho uma história Muito engraçada Trabalhei com o teu avô É verdade Com o José Marques José Marques Ele é que Na altura Até comecei primeiro Que o tio Manuel O Timal Fagundes Que era o cara velha E depois Esse cara velha Reformou-se E o Jamarques É que ficou É que foi fazer A substituição E depois A gente ia para lá Rapazes novos A trabalhar A ganhar 12 escudos 18 escudos E o máximo Que eu ganhei No secador de tabaco Foi 20 escudos E isso foi Uma das origens Que eu disse Eu não posso ficar aqui Só a trabalhar Só naquela Na estação Da colheita de tabaco Exatamente Isso não posso ficar aqui Não posso fazer contas Estou a ficar um homenzinho Já não me sinto bem Sem estar a fazer nada E tenho que resolver A minha vida Então resolvi Voluntariamente Em 1966 Fui para a Marinhão Exatamente Eu Se fosse no meio tempo De tropa Eu sou da classe De 69 Mas fui mais Três anos Mais cedo Para me adiantar a vida E comecei a tentar A tentar Dar o início A minha vida Quanto mais cedo Melhor Melhor E foi isso que aconteceu E assim que me feliz Estive quase cinco anos Vim Andei a navegar Aqui nos Mar dos Açores Andei A ter o curso No Visco Açados E tive Na Rádio Na Vale da Horta Dois anos E três meses Donde Jovei a bola No Falesport Vim jogar Contra o Ocistano Na Angra Em 68 Mas o José Há pouco dizia E bem É um homem Que já correu Estas ilhas todas Já andei muito E parte Pronto Do nosso planeta Que é mesmo assim É verdade Já andei muito Já estive em várias partes Do mundo E a América Conheço muito bem A costa leste E a costa Lá da Califórnia Flórida Mas Tenham paciência É verdade A terceira Está sempre No meu coração E foi a origem De voltar para cá E viver mais tempo Cá Apesar de não ter Estas grandes Tecnologias Porque já temos Alguma coisa Mas não ao ver O desenvolvimento Que realmente há Em outras partes Da terra Nós acabamos Sempre por voltar Onde tivemos A nossa semente Que é mesmo assim Onde nós nascemos Isso é verdade Que é a nossa ilha terceira Isso é verdade E posso-vos dizer Para todo o imigrante Que nos escuta Que não teve a oportunidade De voltar cá A partir do 25 de Abril A nossa terra Mudou muito Em todos os aspectos Na maneira Até na maneira De falar Tudo estuda Tudo sabe falar Eu até às vezes Fico um bocadinho Meio coisa Eu digo Mas o que é Que ele acabou De dizer agora Porque eu fui muito novo Traduz-me esta palavra Em bios Exatamente Então se fala Em receitas médicas Eu também Fico contra a parede Porque ainda sei Qual é a coisa Que está aí Sr. José O carnaval Começa a mexer Digamos No corpo Quando está Nos Estados Unidos Da América Estamos em que ano Pelo menos 73 É de certeza absoluta Porque estou a ver Ali o seu cartaz Olha New York Califórnia 1973 A dança de espada É de A dança de espada É de 89 A miniceia É que é o bailinho De 73 Exato Exato Como é que isto Portanto foi sempre Com a ideia De lá fora Arranjar gente Para fazer um bailinho De carnaval Oh Ilberto Eu vou-te dizer A razão É que Eu Comecei em Miúde Com nove anos Em 1957 Comecei Com uma dança De onde fui de ratão Eipa Já há muito tempo Já foi há muito tempo Em 1957 Eu também já estou Agora 62 anos Exato Era novo Era novo Era novo Era novo E então Realmente Aquilo ficou E daí para cá Fui sempre em danças Cheguei em danças Com o senhor Fernando Zapateiro Cheguei a fazer Cheguei a ir numa comédia Cheguei a ir em vários Vários balinhos E em danças de dia Antes de ir para a América Antes de ir buscar o meu visto Que a gente dizia Que era o cara de chamada Era o cara de chamada O visto Antes de ir para São Miguel Até não pude assistir No dia de festa Mas a gente tinha saído Para o carnaval Com uma festa Que é o Dom Afonso Pereira Aqui das Lares Uma dança de espada E eu fiz Algumas danças de espada Então o senhor José Pronto não pretende Agora a sua ideia O senhor José Lembra-se então Dos barins atuarem Nos terreiros Ainda não havia As sociedades Como há hoje em dia E eram atuações Muito limitadas Ou seja Não se faziam Se calhar nem 19 Nem 20 Tal atuações Como se faz hoje em dia O carnaval Antigamente A respeito de danças Fazia-se mais Aqui na zona Do ramo grande Portanto Vila Nova Até mesmo Algo Alba Naquela altura Não era muito Não porque Falta Falta dos transportes A gente andava Era tudo a pé A gente ia a pé Nós íamos a pé Para a Vila Nova E aquela Vila Nova Era uma força De carnaval Era Aquelas travessas Havia casas E aquela A gente dançava No meio da casa As raparigas A gente Ah aquilo é o carnaval As raparigas Dançava-se mais vezes Na mesma freguesia Do que Nas outras freguesias Sim, sim É bom dizer Que eu leio as freguesias No meio de tempo Exatamente Em 57 A gente dançava Na Vila Nova São Brás Fontinhas Lás Juncal era uma garage Que havia Juncal à descida Que não havia Santa Luzia Não havia sociedade Então no fundo Dançava-se mais Aqui nesta zona De São Brás Fontinhas Vila Nova Lás E não se corria Muitas outras freguesias Não, porque as outras Tinham ser carnaval Mas eu digo Mas eram mascarados As danças eram mais Os mascarados E faziam ser carnaval As danças eram mais E nós até passávamos Quando começou a sair mais Fernando Sapateiro Começou a sair Para fora Até aos pescudos E para os altars E Raminho Mais tarde Que ainda apanhei A sociedade Do Raminho Era numa casa velha Que tiraram os frontais E a gente Fizeram um palco E a gente entrava Para baixo do palco De uma alça-pólozinha E a gente entrava Para baixo do palco E até teve um que chegou lá Com o chapéu Cheio de tanhas de aranha Nunca vai me esquecer Dessa Já lá vai uns anos Já lá vai uns anos Portanto, então A zona de Angra E o centro da praia Da Vitória E tipo Santa Bárbara E Doze E a Cinque Ribeiras Nada disso Que servia o carnaval Não, só Só pelo carnaval Para aqueles lados Era no dia de festa Quando a gente saía No dia de Páscoa Nós saímos Com uma dança É verdade Dançava-se no largo da igreja E depois começávamos A ir para aquelas igrejas Que a gente via Que o pessoal Que estava à espera Ou isso E é o que se fazia Qualquer balhinho Saía na Páscoa Ou só as danças As danças de espada Que atuavam na Páscoa Era só as danças de espada E era praticamente Dia que nós dançávamos À noite não se atuava Não se atuava Aquilo enquanto era dia A gente saía bem cedo Depois da missa A gente fazia Depois andava-se sempre E a gente só fazia As danças que a gente podia Porque Por causa Era só de dia A dança de dia Chegamos a dançar na praia Há uma fotografia Aí no museu Que a gente dançamos Na praia Na praça da praia Neste dia de festa Exatamente Em Angra Nós passávamos Porque Angra Não ligava Nada Não ligava nada Hoje está tudo diferente E ainda bem Ainda bem O carnaval Progredi muito Exato Hoje globalizou-se o carnaval Exato Mas a diferença é que era Não era por causa Da gente na carreira Não havia transportes Exatamente Quem é que tinha carro Naquela altura Dois ou três Que trabalhavam na base Se as condições fossem Outras possivelmente O carnaval O carnaval tinha-se já Expandido mais cedo Exatamente Naquela altura A gente entrava Numa casa Nas travessas E estou a ver Diga-me As raparigas O carnaval era baseado Nos rapazes E nas raparigas E às vezes havia Namoros e casamentos No carnaval No carnaval E então Havia uns banquinhos Com as tábuas As saltavam para cima Das tábuas Para dar mais lugar Para os dançarinhos E a gente dançava No meio da casa Luz Patromax Não havia elétrico Não havia elétrico São coisas interessadas São 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 É realidade Patromax E então Corríamos as travessas Havia muitas casas A Velha Nova Não tinha sociedade Era o clube da bola Mas era com chapa Era feito de chapa Mas a seguir Havia umas casas A seguir Por aí abaixo E a gente acabava Mas dançava-se toda a noite Na Velha Nova As casas que havia na Velha Nova E nós acabávamos Na Rebeira da Areia Numa oficina Do pai do Rui Do Rui Barcelos Rui Havia uma oficina aí Que era uma escenaria E Devia ser ali perto Do clube da Rebeira da Areia Era antes de chegar ao clube Exatamente E eu Lembro-me Em 57 Peguei a dormir No colo De uma senhora Uma velhinha Que dizia Anda para cá Meu amigo Tu estás cansadíssimo E eu peguei a dormir Com a minha bengala O ratão Usava-se na bengala Com rosquilhas Daquelas de carnaval Em cabalas de bengala Trazia aquilo para cá É para Belos tempos Belos tempos O primeiro balinho de carnaval Na América Em 73 Quais foram as principais dificuldades Que o senhor José teve Para organizar este balinho Olha Nós Trabalhávamos Nessa altura Numa fábrica De fazer aqueles cilindros De água Que nós chamamos Glória E de onde tinha Muita malta portuguesa E tinha alguns Da terceira E na hora do almoço Sentávamos todos Na mesma mesa E ali Colaborávamos uns Com os outros E falávamos Sempre Quais sempre A conversa Era sobre a terceira Sobre a ilha As saudades Eram tantas Que a gente Até mesmo a comer A terceira Era a forma Que se arranjava De matar a saudade Exato E para quem é imigrante Reconhece perfeitamente Que seja a terra Que for Seja a ilha Que for Está sempre Coela na mente Aquilo que realmente Também Aqueles que dizem Oh eu só passei Lá foi desgraças E tudo Mas falam Das desgraças Que passaram Porque na altura Não haviam os desejados A nostalgia Mesmo das desgraças Está sempre comum Está sempre com eles Exato E então Começámos lá a falar E vamos Rapaz A gente havia Isso está a chegar Quase Isso foi no mês de novembro De 72 No mês de novembro 72 Começámos lá No almoço A falar E agora do carnaval A terceira A gente havia de fazer Uma dança Mas como é que vai ser Isso Rapaz Como é que vai ser A gente nisso Que assunto tem Há um rapaz Que está ainda hoje Em New York Um grande amigo meu Chamado Lourenço Mendes Cada freguesia das lares Eu disse Eu tenho um assunto Que já saí O ano passado Eles saí em colar O irmão O Agostinho Mendes É que tinha puxado O Agostinho Mendes É que tinha puxado Essa dança E a gente aqui na área Da Bahia Podemos fazer essa dança E eu tenho um assunto E essa dança Já saí na terceira Que era a mini saia Eu disse É lá E agora o pessoal Ora tem este Tem aquele E não tínhamos Pessoal suficiente De terceiro E então O que é que se fez É pá A gente tem que fazer a dança São seis pares São seis pares A gente tem que fazer a dança E o ratão E o instrumental fora Porque a gente não havia Instrumental Instrumental fora Amanhã Hámos um bandolinho Que era um bom bandolinho Coitado já falecido O José Soares De Flores E outro falecido Que era de Porto Judeu E foi mais um violão Que era de Porto Judeu Que já faleceu Que era o Tomás E praticamente Mais nada E o pandeiro Eu a que fui puxar Porque era isso Que eu ia perguntar Ninguém queria puxar Primeiro era um rapaz Era uma dança de pandeiro Era uma dança de pandeiro Havia um Elias De Porto Judeu Que disse Ó já puxei para ali De Porto Judeu Eu vou puxar essa dança E a gente estava todos Hoje estamos puxador Pronto Chega-se o ensaio É só que pandeiro Assim no lado da perna Disse Não sabes puxar Nunca puxaste Então todos disseram Machado Tu é que vais puxar E disse Olha mais esta agora em cima E eu aventurei Me puxei E resolvi o caso Fizemos o nosso ensaio Com um pessoal De várias ilhas Por exemplo Do Pico São Jorge Do Foial E o restante da terceira E Flores Mas até foi um caso Muito engraçado Pelo seguinte É que As outras ilhas Começaram a gostar Envolveram-se também No nosso carnaval E começaram a gostar E hoje Está-se a fazer um carnaval Muito jeitoso Na Califórnia Derivado Toda a gente Toda a gente Vai bater o carnaval Ainda hoje Uma senhora Com quem eu falei Que era de Graciosa Casou aqui para a terceira Já tem a sua ideia Participou nos balinhos Dos idosos De Salvar 3 a 4 anos E ela disse Que pronto Já depois de adulta E de casada Que foi à Graciosa Porque o carnaval da Graciosa É completamente diferente Do nosso carnaval E ela disse Eu mesmo sendo da Graciosa Já não podia ver Aquele carnaval Tendo participado No carnaval da terceira Ou seja Uma coisa Já nada tinha a ver Com a outra E era do carnaval Da terceira Que eu gostava E gosto Exato E assim estão Os outros elementos Das outras ilhas Que o Sr. José fala Que depois realmente De integrar Em um balinho de carnaval Eu acho que não há ninguém Que não goste De participar no carnaval E de Portanto Aquilo são vários fatores Que fazem parte do balinho Desde a representação Desde o musical Desde o dançar São vários fatores Que fazem o sucesso do balinho Que é mesmo assim Atuaram com a miniceia Só na América Só na América Exato Nós Tinha saído daqui Mas foi engraçado Correram vários Não Naquela altura Foi como era No início do carnaval As pessoas Nós fomos fazer Fizemos Na nossa cidade Uma dança Ao início E depois Tínhamos um conjunto Para preencher E no fim Tornámos a fazer Outra dança E depois Na terça Isso foi no domingo Na terça-feira Havia um senhor Que tinha programa De rádio e televisão Dos altares Chamados Joaquim Esteves E esses Joaquim Esteves Faziam a dança Faziam a terça-feira De carnaval Numa cidade Chamada Gastines Donde fazem Donde fazem A festa Da senhora Dos milhares Exatamente E Donde o Isalino Dos Santos Também tinha um bailinho Para dançar E como nós Estávamos a duas horas Desviado Para fazer essa dança O Isalino Devemos Um lugar Nunca mais me esqueço Primeiro Para nós dançar Porque eles eram locais E nós fizemos a nossa dança E viemos-se embora Que tínhamos que vir Embora que no outro dia Tínhamos que estar no trabalho Às setores É verdade Outra questão Que nós estávamos aqui a falar É que Não havia as facilidades Para se ensaiar Que nós temos aqui Nas nossas ilhas Que é mesmo assim Sr. José Foi realmente Ou tinha conhecimento Da existência Da organização De bailinhos de carnaval Ou de danças Anteriormente à sua Na Califórnia Ou acha que foi o pioneiro Na organização Deste tipo de manifestação Olha É bom te dizer Eu sei que Essa dança Já tinha saído Um rapaz também Que era o Agostinho Mendes Aqui da Que é de Monde do Lourenço Tinha puxado essa dança Em Cluaro Nesse ano de 72 E em 73 Fomos nós logo a seguir Fizemos essa dança Portanto Fomos os pioneiros Na área da Bahia E mais tarde No outro ano Fiz um bailinho Fomos para Monde do Rio Depois no outro ano Pediram O José O José Filomeno Que também já veio Com danças aqui Da América E fez lá também O José Filomeno Pediram para eu ir Com eles Em São José E eu fui Mais tarde Continuei no Orque Com danças de espada Com vários amigos A cada terra Depois tive um ano Que eu parei Parei por causa De razões do trabalho Exatamente Eu trabalhava de mecânico Nesta fábrica de sal Já me tinha mudado Da Warhears Que eu já trabalhava Na fábrica do sal E eu Os patrões Estavam um bocadinho Meio escosa E eu disse Eu tenho que parar Que a seguir No outro ano O António Que era o António Martins Mais tratado O António Calhoca Da Caldeira Era com isso E ele veio aqui Com danças Foi um dos puxadores Filho e uma rapariga Que está aí Na capa de um livro Aqui no museu O António Era muito amigo Com o Helio Costa E vieram fazer A dança das estátuas E já ouvi falar Desta dança O António pedi-me Antes disso tudo O António pedi-me Queria fazer danças Em São José Porque não era no Orque Ele ia connosco Em No Orque Mas ele depois Queria em São José E eu Fui-lhe ajudar Porque ele disse Que gostava que eu fosse E fui-lhe nessa dança É só o R86, 87 Não tenho bem a certeza E fui-lhe ajudar Nessa dança Que foi iniciada Numa garage Da mãe Do Luís Que tem Aquele café Em frente à Igreja São Bartolomeu Ah, o Luís Que era o Luís Place Exato Ah, que interessante Ok Essa dança A primeira dança Que foi feita Foi Fizeram uma dança De espada Aí já fazíamos três Fizemos uma dança De crianças E fizemos uma dança De adultos Estava Praticamente Estava implementado O carnaval Para evitar De a gente levar Um conjunto Para não pagar O conjunto Porque senão As receitas também Exatamente Porque lá a gente Quebra-se à porta Naquele tempo Era 5 dólares Por acaso Este ano Eu já existi Em Turlock A uma dança Paga-se 8 dólares Porque é para ajuda Isso não é dinheiro Exatamente Isso não é dinheiro É para ajuda E 5 dólares Pronto Vamos dizer Não é nada Não é nada Não é nada Mas ajuda Mas ajuda Os transportes Exatamente É verdade Uma base Uma caminhoneta Para ir Como a gente fazia Da área de São José Até Artesia E Oxinho É muito tempo A dar É sim senhor E a gente fazia São horas 7 horas e meia É verdade De organizar Ia mais Participar 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 Pronto Sei lá Para passar 20 Talvez não Mas eu gostava muito Eu gosto muito De um bailinho De uma dança De pandeiro Mas Hoje eu estou Um bocadinho A sair fora Do ritmo De carnavaleiros Que nós fomos Habituados Está bem Este assunto Foi discutido No congresso Do carnaval Está bem Nós temos Que Aceitar Essa necessidade Que isso é Que me dá valor A necessidade É que dá valor A esses Já que estão A vir A aguentar O carnaval E nós Já passamos É uma forma Eu até compreendo Até certo ponto Compreendo É uma maneira De termos A continuidade Do carnaval Transpondo O que era feito Antigamente Para a atualidade Exato E pronto E eu compreendo Que há valores E há coisas Que se perderam Mas eu acho Que foi a única forma Que encontraram De manter Tanto aquilo Que se fazia Antigamente Como aquilo Que se faz Hoje em dia E é aquele Isto é um pouco Como aquele encontro De gerações Não é? Os mais novos E os mais velhos Tem que haver sempre Quer queiramos Quer não O meio termo Para tudo E nunca E nunca podemos Ser radicais Tanto a favor De uns Como a favor De outros Isto é a minha opinião Não é? Eu tenho a minha opinião E a minha opinião O que vale É isso é o carnaval Mais do que isso Mas eu só peço Com essa juventude Que tem o valor Que não deixe cair Querem e tudo Mas há limites O carnaval Os outros já fazem Igual aos que fazem agora É verdade É uma realidade É uma realidade Ter sempre em mente Que o carnaval O carnaval é bonito É bonito Vem dos nossos antepassados Tem arte Tem arte Tem arte E realmente Tem que ser remédio E temos grandes Temos grandes artistas Grandes atores Temos sim senhor Do teatro popular Aqui na nossa terceira E roupas lindas Antigamente A gente inquietava-se Para amanhã Uma fiada De seis toques É verdade Seis pares Mas um toque Porque normalmente O outro não era para falar Os toques Quase sempre Nunca falava muito Mas que tinha A preocupação das modas E essa coisa Agora Toda a gente toca Toda a gente Se consola a ver Nem mesmo Sabem cantar Sabem 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 atuar A gente enche um palco Aquela mercilidade toda linda Ali Bem vestida e tudo Pronto Mas Há limites Eu não quero escandalizar ninguém Não quero escandalizar ninguém Pronto Não é querer interromper a sua ideia Praticamente Já assistiu ao carnaval sénior Sim já Foi nas cinco ribeiras Foi nas cinco ribeiras Já temos grandes valores E nove valores a despontarem Exato Eu quero fazer referência Pelo menos a um Que eu Na minha É tal coisa Cada opinião vale o que vale Que na minha opinião Começa já a dar passos No carnaval Foi a primeira vez que representou Que é a filha do José Liseu Nosso cantador Sim Que para mim fez um papel Não foi nada do outro mundo Mas nota-se Sim Que o jeito está lá Essa juventude está a dar muito valor E eu também quero dar parabéns Ou seja, não excluindo os outros Estou que foram muito bonitos Exatamente Porque a terceira idade está a fazer balinhos muito engraçados Muito engraçados Mas os altares achei Achei a senhora muito à vontade E os altares estão para baixo Neste sentido da terceira idade Foi das sopas Não foi das sopas Foi das sopas A senhora Valkyria É mesmo o nome dela Muito gíria E ela há muito à vontade Pela primeira vez Uma senhora com uma certa idade Não digo o número de anos Mas já tem alguns Já tem Pela primeira vez Foi engraçado Ao fim de tantos anos Com jeito também Com jeito Portanto são valores que se calhar Na sua necessidade Nunca tiveram a oportunidade de participar Nunca tiveram Nunca tiveram E agora a gente vê É verdade E eu gostei imenso de ver a terceira idade Está a fazer balinhos muito jeitosos Alguns já querem fingir também Essas modas Que nem sequer ajuda O mestre que está a puxar Há grandes vozes E não se estão a brilhar Derivado a moda Ele ser adequado à voz Para a voz dele Nem mais E a gente vê que eles têm umas grandes vozes Aliás Eu nestes trabalhos que tenho feito na primeira pessoa E este ano Eu decidi fazer os trabalhos sobre o carnaval Só na primeira pessoa Falei com uma Daniela Acho que a Daniela Eu às vezes os nomes Acho que a Daniela Martins Que é um para mim E eu continuo a dizer É a melhor voz feminina Neste momento Do carnaval da terceira Que participa no balinho Das raparigas da Terra-Chan E que ela diz E é Nós temos que pechar as modas Para o nosso tom de voz Exatamente Para nós próprios podermos também Brilhar um bocadinho do carnaval Não é pegar em qualquer tom Não é que Às vezes O pessoal que toca É tema É este E a pessoa Não pode acompanhar O tom Daquela música Exatamente E com vozes lindas Não se esquecem Procuram Tanto o instrumental Para a voz Como a voz Para o instrumental Procuram Porque é lindo Há vozes lindas Mas eu notei Umas diferençazinhas De rapazes que eu conheço Que têm boas vozes Mas não sobressaíram O que devia ser Amanharam Mas não é o que devia ser Porque eles têm Lindas vozes Carnaval Carnaval sénior São uma parte Que a partir do dia 17 deste mês De fevereiro Estará já na íntegra São 17 balinhos No canal das doces Senhor José O que é que espera Eu sei que vai passar o carnaval Aqui na nossa ilha O que é que espera Deste carnaval 2020 Onde é que vai vê-lo Eu Bem Eu costumava ir Para o ramo grande Infelizmente Não amanhei bilhetes Porque isso agora É tudo online Exatamente E online E seja lá o que for Mas pronto Eu respeito Muito Mas já Vão aqui Nassociação Por essa agência E de ver aqui Se Deus quiser E se me der vontade De ir dar uma volta Porque A Cidade Nova É a Cidade Nova Mas eu Eu acho que Vão estar por aqui E só Quero Frisar aqui um ponto Muito importante Nós tivemos E pronto E se estiver Esquecido alguma coisa Não Eu só quero frisar aqui um ponto Que é muito essencial Sobre o carnaval Porque há várias opiniões E eu respeito todos Exatamente Porque dizem Que o carnaval Que os salões Não têm pessoal Por causa das transmissões Vocês desculpem Não quero atingir ninguém Vocês desculpam Eu sou imigrante Sinto muito Na pele Esta coisa De não quererem transmitir O carnaval Na altura certa Porque eu tenho Experiência suficiente Porque vivi lá E estava à espera Só da transmissão Em casa Porque não tinha Outra Outro meio Outro meio Outra oportunidade De ver o carnaval Se não através da internet Olha acontece Que quem está fora Seja em qualquer um país Fora da terceira Com certeza que não pode vir Às sociedades Exatamente E está à espera Daquilo Na hora certa Na hora certa Na época certa Porque o carnaval Se for a partir Só de quarta-feira Epá E já não vão ver Já não vão ver o carnaval Porque é tal e qual Que mais gente Come a alcatra Come-se a alcatra Toda o ano Mas se for por exemplo As castanhas Sabe bem Na altura de São Martim É verdade E certas determinadas coisas Se vocês desculpam lá Eu por acaso já disse isso Algumas vezes Mas eu sou o principal Suspeito a dar Eu até nem sou E até vão dizer Mais uma Com experiência própria Porque eu tenho passado Eu vinha de propósito Da Califórnia Às vezes aqui Para ver o carnaval Veja lá como é que eu gosto De carnaval E sou um indivíduo Que eu aguento Na sociedade Até a porta fechar Que eles me empurarem Para a rua Mas eu quero dizer Uma boa coisa Às vezes eles dizem Oh, a gente chegamos Na sociedade Não tinha ninguém Epá, sabes porquê Sabes porquê Que as sociedades Não têm ninguém Porque quando começa As sociedades Estão quase sempre cheias E acabam por encher Mas às vezes Temos duas horas À espera de um bailinho Olha, há pessoas De uma certa idade Estão ali Já duas horas Sentadas à espera de um bailinho E ainda vem ninguém Oh, tem alguma dança E depois Oh Ela está ainda Na bolha nova Ela está na alugua As pessoas ficam saturadas E levantam-se E vão-se embora É isso, é verdade É outro fator também É, é a razão Se houvesse mais coordenação Com os bailinhos Que é muito difícil E eu sei o que é carnaval É muito difícil Poderem conjugar todos Para estar tudo Ao mesmo tempo Na mesma Porque eu vim aqui Com aquela dança Em 1989 Eu vim aqui E nós começamos o carnaval No sábado Anunciamos no rádio Lúdangra Por cá E já ouvi aí Outros que começaram o carnaval Em 92 Ou 93 Não sei o que Não sei o que Olha, desculpem lá Em 1989 Foi o primeiro dia O primeiro carnaval Que se começou ao sábado E nós pensamos isso Na Califórnia E pedimos ao rádio Lúdangra Que anunciasse antecipadamente Para avisar as pessoas Que a gente ia começar A sair no sábado Onde no sábado Fizemos cinco danças E eu posso dizê-las todas As duas das lajes Sociedade Nova Sociedade Velha Primeira Sociedade Nova Santa Luzia Juncoal E ainda fomos Representar O asilo da praia Os Valinhos Lá do Pinto Quinto Foram cinco Que despachámos no sábado E a partir daí Começamos a fazer danças E a andar Só tivemos a sorte Nas Cinque Ribeiras Aqui empezámos Num balhinho E numa comédia Mas nada deixámos atrás Mas ao fim Quando foi na quarta-feira Já era quase Um hora e meia Quase duas da manhã Acabamos na Fonte Bastarda Com 27 danças de espada É bastante É muito de serviço É bastante É sim Mas lá está Porque nunca empezámos O problema que está aqui É que a gente chega às vezes Eles impeçam-se uns nos outros E fica ali Três, quatro balhinhos Salta-se à frente E depois quando a gente Vê no outro Eu posso ainda só adiantar Antes de terminarmos A nossa conversa Que pelo menos No site do Canal das Doze E estou em creio No site da Sociedade Nossa Senhora do Pelhar Das Cinque Ribeiras Vamos sempre E quando digo isso É para que as outras sociedades Façam o mesmo Vamos estar sempre A atualizar o nosso estado Exatamente Ou está a dançar tanto Ou não temos ninguém agora Ou não temos ninguém Há 15 minutos Portanto é uma forma De ajudar De ajudar Exatamente De maneira que sim Essa é a minha opinião Eu acho que Não só Quem gosta E ainda tem mais esse ponto É quem gosta de Carnaval Está No sítio Do Carnaval É verdade O calor humano É verdade O convívio com as pessoas Vamos ao bar O cheiro da bifena O sabor da cerveja Não tem nada a ver O sujeito que vai para o ar Não tem nada a ver Sentado aqui Um homem do bar Que diz a sua piada De vez em quando E a gente Ria, briga É verdade E depois Sentado num sofá Que me afazia às vezes Eu estava na Flórida E às vezes estava à espera Ligava o computador E transmitia para a televisão À espera Mas eu não tinha outra hipótese É verdade Mas aquilo nem sequer Me cheirava Deus dá a mão A quem não tem dito É verdade Mas lá está Mas é melhor do que nada E eu Às vezes nem sequer Ia à mesa jantar Isso é pura da verdade Eu acredito Eu acredito Nem ia à mesa jantar E dizia à mulher Traz-me o jantar aqui Que é como mesmo Aqui sentado num sofá Pronto Porquê? Porque a gente gosta Tanto do Carnaval As pessoas apreciam Tanto do Carnaval Os nós imigrantes É pá Eu sei que A saudade é muito importante A gente vê coisas da nossa terra A saudade não tem cor Não tem preço A saudade sente-se Exato Eu acho que não há Ninguém Cá dos Açores Que vai A visita Às comunidades Imigrantes Tanto no Canadá Como na América Que não sejam Bem recebidos Até mesmo Desde o momento Que se fala português Olha que isto Toca no coração Nós às vezes Estamos nos stores E a gente Não conhece Aquela Pessoal de lá Nenhum E houve o casal A falar português E a gente Eu dizia Os senhores são portugueses Qual é a ilha que são? É saudade A gente E dali forma-se uma amizade E é tão bonito A vida é tão bonita Mas nós também Temos que ajudar A estabelecer-lhe E é a palavra Deve ser das poucas palavras Portuguesas Que não é traduzível Digamos Não se encontra tradução Para o termo saudade Saudade E só quem Quem emigra Ou mesmo Alguns que vão de visita Às vezes ao fim de 15 dias Já estão com saudades da terra Olha Aqueles que estão lá Há muito tempo Eu sou um exemplo disso Não, mas é a realidade É verdade Eu estou a falar Porque eu tenho A experiência Que não foram muito Foram 46 anos De América É muito tempo E agora Estou a passar mais cá Porque Mesmo eu dizia Sempre um dia Que eu me reformo Eu quero ver Se vão Aproveitar alguma coisa Mas nunca Vão ter aquilo Que eu perdi Da minha terra E E para todos Que eu quero Desde já dizer Aquilo que Puder evitar De emigrar Que faça Evite de emigrar Porque a vida De emigração Não é tão fácil Muito julgo Luta-se Uns têm sorte Outros não têm sorte É verdade Mas não há nada Como o cantinho De onde a gente nasce Desculpem lá Eu gosto muito Da América Adoro Tenho lá os meus netos Tenho os meus filhos lá Adoro a América É um grande país Como já que veio dizer E O país da oportunidade Mas É uma pessoa Reforma Sei que Gosto imenso De estar aqui Foi de onde fui criado Foi Levem a mal Respeito todos Que gostem De estar lá também O pai dos seus Da sua família Acho que é muito importante Mas olha Vão lá duas vezes Por onde Vejo a minha família Mato de saudades E a tecnologia Está tanto boa Tanto boa Que a gente Pega um microfone Chama o rapaz Ele mostra o rapaz Com o microfone E diz Anda cá Vê o avô E está tudo bem E o descanso para nós É verdade E a gente saber José Machado da Silva 32 anos Natural da Vila das Lachas Foi o nosso convidado Nesta edição De Carnaval da Terceira Fatos e Figuras Um grande abraço Muito obrigado Olha Eu se me darei Mais uma oportunidade Força Eu só quero É para os meus amigos Que estão Na Califórnia E nem só Que me conhecem Porque lá está A editiva de Zé Olho de Berto É conhecido Muito pelo José Machado É José Machado Conhecido É mais o Machado O Machado Mas eu quero agradecer Esta oportunidade Não tem nada a ser De falar Para os meus amigos Que estão ausentes Um grande abraço Que continuação De uma boa saúde Façam pela vida Aproveitem Porque quando chegar A minha idade A gente já começa A pensar de outra maneira É aproveitar o máximo Porque esta vida É uma passagem E quem não aproveitar Vai perder o comboio É tarde Temos que aproveitar a vida A continuação Uma boa Umas boas Uns bons dias Para vocês Umas boas tardes Umas boas noites E olha E Um laje de saúde Até uma próxima E os meus amigos Estão sempre Cado no coração Até a próxima Até a próxima Se vocês quiserem Tchau E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto